Larissa ficou revoltada com Jade, pois a influencer teria ignorado em um evento. E nós achamos o vídeo de Jade ignorando Larissa. Primeiro vejo o vídeo de Larissa tirando satisfação e depois o grande momento onde ela foi ignorada. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentem o que você achou do caso. Sendo que quando você me viu no evento ontem, você simplesmente não falou comigo, não deu nenhum oi. Eu não te vi não, amor. Não, você viu Jade. Me desculpa, mas você viu. Você tava virada de costas pra mim, mas você viu. E aí o que é que acontece? As pessoas de costas viradas pra mim, de costas pra você. Mas de costas a gente não enxerga mesmo. Vou ter que defender a colega aqui que de costas ninguém enxerga. Complicado. Na imagem, você vê Larissa lá em cima e Jade aqui embaixo. Jade está bem perto do palco ou do DJ. Jade vem pra cá. Vai pra você lá. Vocês no lugar da Jade teriam visto Larissa? Eu num show, a última coisa que eu olho é pra trás. Se eu vou num show é pra ver no artista. Pra trás é que eu não olho, mas... É.